Não se torne ao revólio Resiste em tantas cores Na minha frente resistem tantas presas Sabe que toda essa só ferocidade No fim apenas resalta só a beleza Creme porque tá com medo ou tá com frio Absorvendo você me fortifico Mesmo que no fundo eu seja tão vazio Minha dama porque tão cruel comigo Acabaram de entrar o inferno de gelo Clima vai esfriar e aumenta seu medo Eu peguei a sua espada e não cês perceberam Cada copia tem a mesma força do que eu Se a temperatura baixa você entra em colapso Sweet rainbow size